Olá, graças e paz! Hoje a gente vai falar sobre conselhos bíblicos para uma vida de vitória. Então aproveitem, via esse link para as pessoas que você conhece e eu te aguardo depois da vinheta. A Bíblia nos ensina, de várias formas e de várias maneiras, como termos uma vida que agrada a Deus, como termos uma vida de vitória, uma vida de excelência. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E eu quero que você esteja muito atento a todas as instruções que serão dadas aqui, porque elas estão baseadas na Palavra de Deus. E se estão baseadas na Palavra, com certeza podem gerar um grande efeito na sua vida, dependendo da forma como você se utilizar desses conselhos, se utilizar, agir de acordo com aquilo que está escrito na Palavra. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia, se é possível, se não, você acompanha lá em Salmos, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui ele já começa com três conselhos para você ser bem-aventurado. Bem-aventurado, poderíamos dizer que é mais que feliz. Alguém que cumpre isso que a Bíblia está dizendo, essas bem-aventuranças, faz essas coisas, ele é bem-aventurado. E o primeiro dos conselhos aqui é não andar segundo o conselho dos ímpios. Nós poderíamos dizer, de uma forma mais atual, mais entendível, o conselho dos pecadores. Quem nós ouvimos, as pessoas com quem nos relacionamos, determinam muitas vezes aquilo que nós vamos pensar. Aquilo que nós vamos pensar vai ser determinante quanto aquilo que nós vamos falar. Ou seja, aquilo que nós vamos encher o nosso coração vai ser determinante para aquilo que nós vamos falar. E a gente vai produzir aquilo que a gente fala. A Bíblia nos ensina sobre fé e a fé, ela entra em operação quando nós falamos. Quando nós cremos com o coração, confessamos com a boca, eu criei por isso e falei. Então, isso é muito importante nós atentarmos para quem nós ouvimos conselhos. Conselho não é algo que qualquer pessoa pode nos dar. Opinião qualquer um dá. Ah, eu não acho que isso seja muito legal, eu não acho que esse caminho seja muito bom. Eu não acho que essa roupa esteja muito boa, mas conselho só pode dar realmente quem é especialista em algum assunto. Ou quem entende mais do que você naquele assunto. E para nós que somos cristãos, o conselho, além de ser de alguém que entende mais do que nós sobre um determinado assunto, tem que ser de alguém que esteja pautado na palavra de Deus para nos dar conselhos. Muita gente quer nos dar conselhos financeiros sem ter uma vida financeira boa, quer nos dar conselhos espirituais sem ter uma vida espiritual exemplar, quer nos dar conselhos sobre casamento sem ter um casamento de referência. Então, nós precisamos atentar para quem nós ouvimos conselhos e, principalmente, não atentarmos aos conselhos dos ímpios, não atentarmos aos conselhos daqueles que não estão sendo guiados pela palavra de Deus. Essa é a primeira recomendação dada nesse versículo para você ser bem-aventurado. O segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Eu entendo que o caminho nos leva a algum lugar. E quando eu estou indo a algum lugar junto com outra pessoa, com um pecador, eu estou caminhando para o mesmo lugar que ele. E ele diz aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não faz a mesma coisa que os pecadores fazem. Ele age diferente daquilo que o mundo pecaminoso age. Ah, rapaz, dá essa mudançazinha aqui no imposto de renda que isso vai te gerar uma economia. Está errado, mas todo mundo faz. Não, mas todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que nós podemos fazer. Se está fora da palavra, se está fora dos princípios bíblicos, nós não podemos fazer. Quando criança, eu acho que você também já ouviu muito isso, ah, mãe, mas todo mundo vai. E qual era a resposta da mãe? Aquela resposta clássica, você não é todo mundo. E eu digo para você hoje, você não é todo mundo. Eu e você fomos chamados para vivermos uma vida exemplar, uma vida na palavra, uma vida pautada nos princípios e diretrizes que a Bíblia estabeleceu, que Deus estabeleceu para nós através da sua palavra. Quando nós fazemos isso, quando nós não andamos segundo os pecadores andam, quando nós não nos detemos no caminho deles, nós podemos ser, sim, bem-aventurados. Nós podemos ser, sim, mais que felizes. E o terceiro conselho não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aquele meio em que nós estamos, aquelas pessoas em que nós estamos, aquele tipo de conversa que nós nos submetemos, vai influenciar muito a nossa maneira de pensar. Se nós queremos produzir aquilo que a Bíblia, aquilo que Deus quer que produzimos, aquilo que a Bíblia nos ensina a produzir, a gente precisa buscar esses conselhos na palavra. A gente precisa buscar ter conversas baseadas na palavra, em pessoas que tenham o mesmo destino que nós, pessoas que estejam buscando chegar no mesmo lugar que nós buscamos. Nós buscamos chegar ao centro da vontade de Deus. Nós buscamos agradar ao Senhor. Então, a Bíblia nos ensina aqui sobre como termos essa vida bem-aventurada, esses conselhos práticos para uma vida bem-aventurada. E aí, no versículo 2, diz assim, antes, ou seja, esse bem-aventurado, antes, essa pessoa tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante que, quando o Salmos foi escrito, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Jesus ainda não havia vindo à terra como o homem, como ele veio. E a lei do Senhor aqui é a lei do Velho Testamento. Nós podemos definir bem como Deuteronômio. Então, o que está escrito lá era o que o homem bem-aventurado poderia buscar se basear, buscar meditar para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida que agradasse a Deus. E como não será de maior glória o ministério do Espírito? Naquele tempo, eles não tinham o Espírito Santo dentro de si. Nós, sim, carregamos o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor dentro de nós. E ele nos capacita. Nós estamos na dispensação da graça. A graça, dentre as muitas definições que ela tem, nós poderíamos dizer que a graça é uma capacitação sobrenatural para andarmos na vontade de Deus. Ou seja, é uma capacitação sobrenatural para fazermos o que é necessário ser feito para termos uma vida vitoriosa. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória a nossa vida pautada na palavra, dentro de todas as verdades que existem no Novo Testamento? Dentro de todas as instruções que nos foram dadas? Dentro da nova perspectiva que temos? Onde nós temos acesso direto ao Pai? Onde nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós? O conselheiro? Ele pode trazer para mim e para você os melhores conselhos possíveis. Basta que a gente viva uma vida pautada na palavra. Que a gente não se envolva com pessoas no sentido de fazer a mesma coisa que elas fazem com os pecadores, para fazer as mesmas coisas que elas fazem. Nós podemos, sim, nos envolver com elas, desde que nós nos envolvamos e possamos trazer para elas a cultura do céu. Nós possamos influenciá-las com aquilo que nós carregamos. Uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu achei muito interessante, é que quando nos envolvemos com alguém do mundo, mas ela tem a cultura do mundo mais forte do que nós temos a cultura do céu, ela irá nos influenciar. Mas quando nós nos envolvemos e temos dentro de nós uma cultura do reino muito mais forte do que ela tem uma cultura do mundo, nós iremos influenciar essas pessoas. Nós iremos trazê-las para mais perto do Senhor. Isso é uma vida bem-aventurada. Isso é uma vida vitoriosa, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E dessa forma, nós vamos colher tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. No versículo 3 diz, pois será, essa pessoa que faz essas coisas, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu queria me ater um pouco nessa parte que diz, dá o seu fruto na estação própria. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 já fala sobre isso. Nós sabemos que há tempo de plantar, há tempo de colher. Toda plantação, ela exige um tempo até que aquela planta chegue à maturidade necessária para gerar frutos. Isso nos ensina sobre espera. A fé é nós entendermos o caráter de Deus, é nós termos a certeza daquilo que nós não vemos, mas a convicção de que nós já recebemos aquilo. A fé tem muito a ver com confiança. Quando nós conhecemos o caráter do nosso Deus, nós aprendemos a confiar e a esperar nele, sabendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas. independentemente das circunstâncias que se levantem, independentemente do que os problemas possam nos dizer. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós conhecemos o seu caráter, nós podemos descansar. Nós podemos esperar que no tempo certo o fruto vai aparecer. Eu não sei se você já observou que alguns pais que dão tudo o que os filhos querem, e esses filhos crescem como filhos mimados, que querem tudo no tempo que querem, que não sabem receber um não como resposta, e quando recebem um não, batem o pé, fazem muxoxo, como costuma dizer o pastor Edgley, até que o pai se renda, chora, até que o pai se renda e dê aquilo que ele quer. E muitas vezes, quando ele chega à vida adulta, que ele não consegue ter tudo aquilo que ele queria ter no tempo que ele quer, ou da forma que ele quer, muitas vezes ele se frustra, se torna um adulto que gosta de choramingar, que gosta de se apoiar nas dificuldades, e dizer, ah, mas tudo é difícil, e se torna uma pessoa depressiva. Não é que todo depressivo seja, tenha sido uma criança criada dessa forma, mas muitas vezes, uma criança que foi criada dessa forma. Ela cresce, se torna um adulto depressivo, se torna um adulto revoltado, porque aquilo que ele foi treinado como criança, quando ele cresce, as coisas são muito diferentes. E muitas vezes, Deus nos treina a confiarmos nele, e ele não nos dá no tempo que nós queremos, aquilo que nós queremos, porque ele sabe qual é o tempo certo de chegar àquilo que nós precisamos ter. Às vezes, a gente quer ter algo, mas Deus sabe que não é o tempo, não é o momento, e não é aquilo o melhor para nós. Quando nós confiamos no caráter dele, nós sabemos descansar, nós sabemos esperar o tempo certo para dar o fruto. E aqui ele diz, o qual dá seu fruto na estação própria. Existe uma estação para chegar àquilo que nós precisamos, aquilo que Deus já providenciou para nós. A nossa caminhada em fé, e a nossa caminhada nesses princípios que a palavra nos dá, vão definir se a gente vai viver ou não uma vida vitoriosa. Isso está à minha disposição, isso está à sua disposição hoje. Mas a nossa escolha é em seguir esses conselhos, em seguir essas ordenanças bíblicas, é que vão determinar o que a gente vai viver e onde a gente vai chegar. O bom pai, ele sabe que em alguns momentos ele precisa dizer não para o filho, porque ele conhece mais sobre aquilo que o filho está querendo. ele sabe o momento exato. O seu pai, ele sabe o momento exato de trazer para você tudo aquilo que você precisa. E ele não vai me dar, nem vai te dar, aquilo que destruiria, que nos destruiria, por nós não termos a estrutura certa para recebermos aquilo. Imagina uma criança de 5 anos de idade ganhar do pai um carro. Ele não sabe nem dirigir, e se ele tivesse ainda o conhecimento para dirigir, seria muito perigoso, porque ele não tem maturidade para administrar aquele bem, porque ele não está capacitado para aquilo, não está habilitado para aquilo. Muitas vezes, dentro do processo, nós estamos ganhando habilidades, nós estamos ganhando estrutura para recebermos aquilo que Deus tem para enviar para nós. E assim nós estaremos habilitados. quando passamos por essas fases, nós estamos habilitados a viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E ele diz, e cujas as folhas não caem. Você sabe que as árvores, quando chegam em um tempo determinado, em alguns lugares, elas soltam todas as suas folhas, porque é um tempo mais seco, e elas precisam soltar as suas folhas para diminuir a sua necessidade de água, e assim elas poderem passar por aquele tempo seco. E depois, quando chegar um tempo de chuva, elas voltam a criar aquelas folhas e chega o tempo do fruto. E ele diz aqui que esse homem que cumpre essas coisas, que cumpre esses conselhos, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Aquela árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ela não precisa soltar as suas folhas, porque mesmo na estação seca, mesmo na estação que não está chovendo, mas ela está junto aos ribeiros de águas. E aquela hidratação que ela precisa, ela tem, mesmo fora de um tempo de chuva, e as suas folhas não caem. Meu irmão, quando eu e você estamos plantados na palavra, quando a palavra pode regar nossas vidas, nós nos colocamos à disposição de sermos regados pela palavra, mesmo na estação imprópria, mesmo na estação onde não tem chuva, as nossas folhas não caem, as dificuldades não nos derrubam, nós não baixamos a guarda, porque nós estamos firmados na palavra, nós estamos firmados nesses conselhos, que nos trazem todas as condições para termos uma vida vitoriosa. Muitas vezes as circunstâncias aparecem em nossas vidas para nos fazerem desanimar, para nos fazerem desistir antes do tempo, para nos fazerem abrirmos mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas é justamente nesse tempo, é justamente nessa caminhada em que nós estamos fazendo o bem, ou que nós estamos fazendo aquilo que a palavra nos diz para fazer, é que nós criamos a estrutura necessária para recebermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente não pode desistir. Então a palavra que eu digo para você hoje é não desista de fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista de seguir a sua caminhada com Deus. Não desista de mergulhar mais fundo em tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque no tempo certo, e esse tempo já se aproxima, você vai colher tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus não está preparando nada para a sua vida, já está preparado. Deus está preparando você, Deus está preparando a mim para recebermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E não podemos desistir, não podemos nos cansar de fazer o bem, não podemos nos cansar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É interessante a história de Moisés e certa vez Deus dá uma instrução para ele para ele falar para a rocha e ela soltar água para hidratar todas as pessoas ali, para trazer aquelas pessoas o que elas precisavam, que era justamente água. E Moisés cansado de muita coisa, Moisés cansado do povo que muitas vezes andava em incredulidade, andava em desobediência, não cumpria aquilo que Deus mandava eles cumprirem. Moisés vai e bate na rocha. E isso tem uma consequência terrível para Moisés, porque a terra prometida para a qual ele estava conduzindo o povo, Deus disse que ele não entraria mais, porque ele nesse momento cansou. Nesse momento ele desistiu de fazer aquilo que Deus determinou que ele fizesse. eu digo para você, não canse, permaneça. Pode, como o pastor Humberto costuma dizer, o sangue dá na canela, mas se apegue na palavra, se apegue ao que Deus tem para você. Nós temos o ajudador à nossa disposição, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e ele quer nos conduzir a um caminho de vitória, ele quer nos conduzir a um lugar onde nós podemos ser luz, onde nós podemos atrair as pessoas para Deus, através do exemplo que nós damos com nossas vidas, através das vitórias que nós desfrutamos, através de uma vida poderosa e vitoriosa em Deus. Então, ele, sim, é o mais interessado em que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Ele quer que a gente venha a cumprir aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Ele quer que nós venhamos a buscar, mergulhar cada vez mais, estar cada vez mais fincados perto dos ribeiros de águas, para que, na estação certa, nós possamos dar frutos. É chegado o tempo de dar frutos. Eu digo a você, é chegado o tempo de dar frutos. Não desista. Aquilo que você está precisando, aquilo que você está crendo, aquilo que você está buscando, já está na esquina, já está chegando. É como você está esperando um carro de aplicativo, por exemplo, e dá ali o tempo estimado para a chegada. Imagina que você já esperou muito tempo, e quando o carro está a um minuto, você vai e cancela. Muitas vezes nós cancelamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente não consegue ter essa previsão de quanto tempo vai levar para aquilo chegar. Aí é que entra a nossa confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que, no tempo certo, aquele fruto, ou aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos desejando da parte do Senhor, está chegando. Não desista. Siga esses conselhos para uma vida vitoriosa, para uma vida em Deus. Não seja vítima das circunstâncias que se levantam. Seja o criador das circunstâncias ao seu redor. Seja aquele que cria. Nós podemos, nós temos dentro de nós o poder de criarmos as circunstâncias, de mudarmos as circunstâncias, e vivermos tudo aquilo que está disponível para nós na Palavra de Deus. Então, seja abençoado. Eu te convido para curtir esse vídeo, enviar para as pessoas, se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para que você possa receber sempre uma palavra poderosa, vinda do trono da graça para a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Shalom.